Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal, e nesse vídeo falando do Corinthians, o Corinthians que tá na zona da Libertadores, né, com tudo aí pra se classificar pra Libertadores 2022, só que a torcida do Corinthians, pessoal, não tá satisfeita com o trabalho do Silvinho, não tá satisfeita com o trabalho do técnico à frente do clube, e a torcida pede a saída do Silvinho. Mesmo o Corinthians classificando pra fase de grupos da Libertadores, a torcida do Corinthians não quer o técnico à frente do Timão para a temporada 2022. E aí surge um nome para ser técnico do Corinthians, Renato Gaúcho, isso mesmo, Renato Gaúcho, que foi demitido do Flamengo, surge como possível nome para comandar o Corinthians na temporada de 2022. Só que alguns torcedores, pessoal, não querem o técnico Renato Gaúcho, porque quando o Corinthians sondou a situação do treinador, o treinador negou, não quis treinar o Corinthians, e agora surgindo o nome dele, alguns torcedores não querem a chegada, não querem essa contratação. Então pergunto pra você, torcedor do Corinthians, você gostaria de ver o técnico assumindo o Corinthians para a temporada 2022 ou não? Você prefere um outro técnico? Se prefere um outro técnico, qual técnico você gostaria que comandasse o Timão? Deixa aí nos comentários, como eu falei, alguns torcedores do Corinthians não querem a contratação do técnico, pois ele negou, no passado recente, a contratação do treinador. Então deixa aí nos comentários. Antes de irmos para o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Então vamos aí ao debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Silvinho está passando de adaptação ao elenco, aquelas coisas que nós estamos falando aqui sobre limitações táticas, as coisas que estão acontecendo lá, a negativa do Renato, quando foi questionado... Você acha que é só isso? Não tem a ver com o trabalho que ele faz no Flamengo? E também nesse momento, também nesse momento. Seria impossível ele sair isento, sair tranquilo do Flamengo com tudo aquilo que aconteceu. A imagem, ele entrou como o Pedro falou ontem, a imagem ele já entra grande no Flamengo, porque também não dá para a gente negar, porque na época que ele entrou no Flamengo, todo mundo falou, poxa, vai dar certo, o Flamengo é a cara dele, era o momento, era o cara para recuperar o ambiente. Então assim, o futebol é muito dinâmico, né? Diria Branco, um dia você está por cima, outro dia você está por baixo, do viaduto, outro dia você está no meio do viaduto com a porrada que bateu lá e tal. Tem tudo isso, entendeu? Mas eu acho que nesse momento, primeiro a negativa, depois ele sai com a imagem, a imagem não sai tão legal. Por mais que tenha o personagem... Ele deixou o Flamengo com escondiações, né? É, ele deixou uma imagem que não ficou legal. E pensando em trabalho, esses dois aqui que estão aqui no telão, para você, para seguir no Corinthians. Para seguir no Corinthians, nós já falamos sobre isso. Acho que a mesa fechou aqui nessa. Eles estão fechados, hashtag fechado com o Silvinho? O problema do Silvinho não é falta de trabalho, né? Não, não, não. Ó, eu gosto do não, não, não. Já pode ir. Só para lembrar, estamos fechados com o Silvinho na comparação. Não é que estamos aqui achando que... Mas eu fecharia com o Silvinho, porque é aquilo que eu falei, entendeu? Do mesmo jeito que eu acho injusto, cobrado o Renato Gaúcho, o técnico que não teve o grupo à disposição e não teve muito tempo para treinar, a mesma coisa acontece com o Silvinho, gente. Ele pegou um time que foi montado durante o campeonato, durante a competição. Então, ele não pode ser cobrado. E outra coisa, o Corinthians está em quarto lugar no campeonato? Era isso mesmo que a gente imaginava. O Corinthians é melhor que o Palmeiras? Não é. Ele é melhor que o Atlético? Não é. Ele é melhor que o Flamengo? Não é. Então, o Corinthians está exatamente onde ele teria que estar, com o Silvinho. Então, agora, vamos esperar. Esperamos aí a pré-temporada. Ele trabalha o grupo, trabalha no Campeonato Paulista. Se no Campeonato Paulista não mostrar qualidade, trabalho, um time vistoso em campo, aí você faz a escuta. Não é isso que nós queremos. Nós queremos mais do que isso. Aí você troca. O problema do Silvinho chama-se jogar fora de casa, neste atual momento. Porque dentro de casa ele fez o dever de casa, a torcida, depois da torcida e tal. Então, assim, é um elemento a mais, né? Aí a questão é, o Silvinho funciona com torcida ou sem torcida? Brincando, né? Com aquele negócio de bolacha, biscoito e tal. O problema do Silvinho hoje é encontrar o equilíbrio para jogar fora de casa. No dia que as vitórias começarem a chegar fora de casa, talvez a pressão, talvez essa desconfiança, ela diminua. E ele é um técnico jovem, né? O Facincani tinha pedido para falar, Facincani. Ele é um técnico jovem que vai ter uma instabilidade, que vai variar em resultado, em trabalho. E do outro lado, já que você falou esse nananão, tem um técnico cascudo, que conhece muito bem o que é a pressão de um time grande. O Silvinho também conhecia como jogador, óbvio. Mas eu quero te ouvir, porque você fez um nananão aí. E você colocaria o Renato no Corinthians? Nenhum, nem outro. Não seguiria com o Silvinho e muito menos o Renato. O Corinthians precisa de uma nova ideia, de uma reformulação que talvez aqui no Brasil também não esteja. Infelizmente, eu vejo o mercado do Brasil hoje muito limitado para quem precisa de projeto a longo prazo, então, de uma mudança estrutural muito radical. Muito raro aqui no Brasil. O trabalho do Cuca tem sido um ponto fora da curva de técnicos brasileiros aqui, que a gente tem acompanhado no que ele faz no Atlético Mineiro, muito também, claro. O Barbieri também. Pela capacidade de elenco do Atlético Mineiro. O Barbieri também. O Barbieri pela estrutura que ele tem no Red Bull, né? É, pela estrutura que ele tem no Red Bull, que você não encontra hoje em outros clubes, né, Zé? Não é a estrutura física, mas é a estrutura mental, né? O que se pensa de futebol por lá, né? Então, existe um outro tipo de estrutura. E talvez nem o Barbieri, se entrar no Corinthians hoje, possa mudar. Eu gosto muito de técnico estrangeiro. Eu acho que o futebol argentino hoje trabalha com técnicos que são muito bons, com técnicos que já se mostram na prática muito capazes de pensar um futebol um pouco diferente. Tem caras lá fazendo trabalhos excelentes e eu buscaria. O Sebastião Becacés, por exemplo, pra mim é um grande nome. Você daria uma nova chance pro Crespo? É um cara que já tem batido na trave há muito tempo. Você daria uma nova chance pro Crespo? Daria. Daria uma nova chance pro Crespo. Eu tava pensando nisso do dia. Daria. Eu também daria. Eu também daria. E o Miguel Ramírez? Também daria uma nova chance. Eu acho que tudo é adaptação. O Miguel Ramírez, ele sai de uma realidade completamente diferente. De um clube pequeno. Sim. De um projeto a longo prazo. Moldou, sabe? Forjou uma situação. Trabalhou em base. Assumiu. Subiu. E caiu aqui no Brasil. Onde é um ecossistema de futebol completamente diferente. A gente aqui vive numa loucura. A verdade é essa. E até por conta disso, acho que as situações de Silvinho e Renato são diferentes. Se o Romano toca num ponto, por exemplo, pra fazer a troca. Ah, o Corinthians está onde ele poderia estar. Sim. Aí eu não consegui igualar o Renato porque o Flamengo não chegou onde poderia estar. O Renato não conseguiu fazer o mínimo. O Flamengo não podia não estar brigando por brasileiro. Ser eliminado na Copa do Brasil. Perder a final da Libertadores, acho que é o jogo único. Só que aí ficou dependendo muito sobre isso. Na Copa do Brasil ele tinha que estar. Não, e assim, tinha que estar. E perdeu de um jeito vergonhoso. Passa muito por ele. Pela omissão. Por uma postura até... Não, talvez não seja melhor. Mas por uma postura até covarde dentro de campo contra um time que é muito inferior. Então, assim, eu acho que difere um pouco. E aí entrando no Silvinho. Faz assim que ele fala, eu queria um estrangeiro. Eu acho que é mais que um estrangeiro. É saber o que se pensa. O Corinthians, Silvinho, eu vou ser coerente com quem a gente fala. Eu deixo virar o ano, eu deixo virar o ano, eu dou a pré-temporada. Porque o resultado, o quarto lugar, ele está entregando. Falta um desempenho. O melhor futebol, o que você fala. E aí eu quero ver com a pré-temporada. Mas eu... O futebol brasileiro, então, só presta o Cuca? Não, não, não é questão do Cuca, não. Eu acho que antes de você contratar treinadores estrangeiros, e aí com todo respeito, eu não tenho nada contra. Eu acho que é sempre bom você trocar ideias, trocar novos ensinamentos. Eu acho que tem que mudar o ambiente para o treinador brasileiro. Mudem o ambiente para o treinador brasileiro. Porque o treinador brasileiro hoje é o seguinte, se ele tem cinco jogos, ele perde dois, empata dois e ganha um, ele está fora do clube. Sim. Então você, o treinador brasileiro... O estrangeiro tem mais tolerância, isso? Tem mais tolerância, porque você tem que dar o prazo para ele conhecer o clube, você tem que dar o prazo para ele dar adaptação, você tem que dar o prazo para que ele possa entender as dificuldades. Faz sentido isso? Não, faz sentido. Agora, o treinador brasileiro... Mas nem sempre, hein? Nem sempre. O Domi não teve isso também, não. Sim, mas o Domi, quanto tempo ele ficou? Três meses. Quatro meses, um pouquinho menos. De quantos jogos ele fez? Quase quatro. De quantos jogos ele fez? Bota a tela aí de volta para a gente, por favor, já que a gente voltou para o Domi naquela tela com... O Silvinho a gente estava falando, o Silvinho a gente estava... Então está aí, pessoal, o debate falando sobre a possível chegada do Renato Gaúcho ao Corinthians. Como eu falei, tem alguns torcedores que são contra, por ele ter negado o time num passado bem recente aí. E você, torcedor do Corinthians, quem você gostaria que assumisse o time caso o técnico Silvinho fosse demitido? Ou se tem torcedor que prefere a permanência do Silvinho, deixa nos comentários aí também. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.